E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística se prepara para realizar o Censo 2020. Para isso, o órgão está com mais de 2 mil vagas disponíveis em todo o país. Aqui em Mato Grosso, são quase 80 divididas em todo o estado. A repórter Nayana Bricá tem as informações. O edital foi lançado no último mês e aqui para Mato Grosso são mais de 70 vagas disponíveis e as inscrições para quem quer concorrer a algum cargo seguem até o próximo dia 15 de outubro. Eu converso agora com a Renata Bortoleto, que ela é representante do IBGE. Renata, quais são os cargos disponíveis aqui para Mato Grosso e em quais municípios? Então, é o de coordenador, censitário e supervisor. Tem aqui para a capital, mas também as vagas para o interior. Aripuanã, Barra do Bugre, Chapada dos Guimarães, Cláudia, são várias vagas. E o de agente censitário e operacional, que aí são as 38 vagas só aqui para a capital. Quais são os salários para esses cargos? O de coordenador, que tem uma atribuição mais gerencial, de coordenação de equipe, é de 3.100 reais, mais os benefícios. E o de agente é de 1.700 reais, também com os benefícios. Quem que pode se inscrever? Por onde é feita essa inscrição? Então, a pessoa precisa ter nível médio concluído e aí, pelo site, tanto do IBGE quanto da Fundação Getúlio Vargas, a pessoa encontra todas as informações para a inscrição. As inscrições são feitas pelo site. Fala um pouco sobre esse censo 2020. Quais são os dados? Qual vai ser o trabalho dessas pessoas aí que vão fazer esse concurso para concorrer a uma vaga no IBGE? O coordenador censitário vai trabalhar diretamente na coleta, apoiando toda a equipe que vai estar em cada um dos 141 municípios que vão ser visitados, todos os domicílios do estado e do país vão ser visitados. Durante esse período de coleta, que é o ano que vem, entre agosto e outubro de 2020. Fala então um pouco sobre a importância desse censo, que dados vão conter nele? Bom, além de uma contagem populacional, a gente vai ver em todos os domicílios, a gente também tem dados socioeconômicos, de escolaridade, de rendimento, que vão ser levantados para a totalidade da população. E depois a divulgação desses dados vai ser feita por município, por bairro desses municípios. É preciso ter nível superior para se candidatar a alguma vaga? Dessas vagas, não. Só nível médio, tanto para coordenador quanto para agente. Ok, então, muito obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições seguem até o dia 15 de outubro. O prazo já está próximo aí do término. As imagens são de Paulo Henrique, com apoio técnico de Elton Júnior, Nayana Bricá, para o Jornal da Manhã.